A renúncia é um ato voluntário, que seja, eu sairei desse cargo sem que haja motivo para tal. Acho que solicitar a minha denúncia, a minha renúncia, é reconhecer que não existe base para impeachment. Ou então tentem o impeachment e nós vamos disputar isso. Pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me resigno diante de absoluta, mas absoluto de respeito à lei e à Constituição, que é como querem tratar essa questão. Eu fui presa, eu fui torturada e acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. É um povo lutador, combatente e teimoso, até a Constituição de 1988. E o que essa Constituição garante? Primeiro, a independência dos poderes. Olha, eu vou te falar, eu acredito que o pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. Chama... Eu vou dizer para vocês, eu não costumo discutir como é que eu formo o meu ministério. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade de formulação de políticas, e aí eu estou dizendo da capacidade gerencial do presidente Lula. Posso garantir a vocês que teria um grande orgulho de ter ele no meu governo. Agora, não vou discutir aqui com vocês se o presidente vai ser ou não vai ser, como é que vai ser e como é que não vai ser. Não cabe a mim fazer nenhum apelo. Querido, não adianta, chama-se casca de banana. Eu até queria saber em inglês como é que é casca, porque hoje eu ia usar em inglês para vocês, tá? Agora, por favor, né? Pelo menos testemunhem que eu não tenho cara de quem vai renunciar. Obrigado. 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 Obrigado.